Então galera, nesse vídeo eu queria testar com vocês aqui o queimão de mão que veio com o evento solstício Que é um queimão de mão 120 disparos por minuto aqui, o Novidade Que é literalmente pra zoar a gente, né? Porque é o mesmo modelo da Demônios Melhores, da Bandeira de Ferro, da Verdadeira Prevencia, Serviço de Revolver E mais alguns aí no jogo Realmente o nome aqui e a descrição é novidade para mim Bunch 44 é realmente pra zoar a gente, já que não é novidade nenhuma, né? Que modelo, né? Então ele aqui tem o traço de origem, trabalho dos sonhos, uma vez por recarga, assistências ou golpes finais com assistência Recarga uma arma, parcialmente com a reserva de munição, podendo transbordar o carregador Que é bom, já que essa arma aqui tem 7 balas, o que é muito, muito pouco Realmente que o traço de origem vai ajudar caso vocês não usem carregador de emergência Mas caso vocês usem, é um traço bom pra se ter, né? Carregador de baixas múltiplas aqui também Primeiro dos melhores, pensando aqui eu tenho outro com harmonia, que seria um pouco melhor Eu podia matar com a 12, com a snap, qualquer coisa que eu estiver usando no vídeo Aí eu troco pro canho de mão aqui e vou ter um tempo a mais de dano Atributos pra todos Munição reconcheteante pra ter mais estabilidade Já que a estabilidade dele não é das melhores Estranhamento espiral E poderia colocar aqui compensador em câmera Caso eu quisesse um pouco menos de alcance Mas um pouco mais de estabilidade Aqui eu vou pra primeira estabilidade também Pra ajudar, como eu falei, a ter menos frente e a ter menos recuo E aqui o tonalizador, estima de caos Galera, pra quem quiser a minha opinião do canho de mão, vocês vão ver durante a gameplay aí Mas é isso, espero que vocês gostem das gameplays, estão muito boas Eu vou estar usando aqui a Veredito com disparo inicial Munição retroativa Carregador de assalto Pequeno calibre Banda de acesso rápida como mod E aqui, que manuseio como obra-prima Quem quiser saber o tonalizador é também a estima de caos Galera, sou A3.0 no Arcano Espero que vocês gostem do gameplay Como eu falei, caso vocês queiram a minha opinião vai estar durante a gameplay aí Então assistam até o final, caso vocês queiram saber a minha opinião do canho de mão Galera, bora lá pra gameplay Então galera, bora lá testar aqui o canho de mão 120 do evento Bora ver como é que a gente sai Infelizmente eu não tenho os melhores perks, né Mas o que? Vamos colocar uma granada ali Vai que pegava, né Cara, foi tudo pra A Tipo, tudo na A, né Tá Eu vou esperar Não, o cara na B também Foi um Não tem mais ninguém Encarrega isso aqui A gente não vou a tempo, né F E aí tem cara roxando O que você tá fazendo, meu filho? Ah, tem cara indo pra B Acho que tá limpo aqui Tá limpo Bora voltar aqui Se os caras começarem a roxar Dá nada Vou pegar só um F total, velho Cara na esquerda A faca é como sempre, né Caçador Quando vai começar a gunfight Ele primeiro tá com a faca Cara, que isso, velho Boa Carrega Nossa, foi a tempo Boa Nossa senhora Foi a tempo ainda Cara aqui na esquerda Você vê que foi a tempo Mas não tem muita coisa Tá queimando Mas ele tá regenerando vida Vai matar o cara Boa Foi Fiquei esperando ele ir com a 12 Mais fácil Porque ele vinha atrás de mim Nossa, o que ele só passou, velho Ah, tá aqui embaixo Nossa, ele tava de pes... Cara, nem vi a pesada vindo Desculpa Cara, ele tava de pesada, eu acho, também A gente some daqui Passa pra cá Valeu O que você tá fazendo, velho? Boa Ok, nice Cai de novo Não tirando muito proveito do multiple clip, infelizmente Acho que o outro aqui que eu tenho com a harmonia, velho Esse é melhor Eu acho Podia não ser, né? Bem Peguei o parque origem também agora Mais balas também Boa O cara tá de memento Não é muita coisa Foda Não Cara Esse cara tava no respawn ali Como eu pensei que o meu time tava perto ali também Que tá C E eu já estava desse lado Eu pensei que eles já estavam dando respawn por aqui Não Foi o caso Infelizmente Boat Ultimate Não tem cara nascer Os cara nem capturaram nascer, velho Fica com medo Foi O cara aqui da esquerda O cara tava tentando tirar proveito do multiple clip, velho O cara aqui no final não conseguiu dar side Agora Foi 94 Peraí Carga de novo Não, não tira proveito Sai daqui É Cara, acho que no x2 você já mata quando eu step Mas, cara, são x2 Não é uma coisa tão fácil de provocar Quanto que eu tirei? 20? Legal até Peraí 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 Aí Ok O cara pulou Boa Também sabe dar de boa Vamos dizer isso Boa Carrega Infelizmente Infelizmente não foi O cara vai em cima Não tem granada também O cara vai provavelmente puxar Volto pra cá Tacar uma granada aqui embaixo Tava puxando aqui em cima O cara aqui embaixo também Pulou Foi A gente sai Recarrega Agora que eu tô vendo pra cá, velho Acho que vai dar merce Vamos por aqui Tá vindo aqui embaixo Não sei o que você tá fazendo, né? Não sei Ralfado Boa Passa pra cima Tem cara de FK O que tá acontecendo, velho? Aqui O que é isso, cara? Ali Super Ok Entendi o que eu entendi, velho Não Não, tá um tiro Cara, pior que eu não tinha Eu não tava vendo Eu não tava vendo por causa do negócio na tela Cara, o 120 é complicado Eu não comentei nada quando ele saiu no Twitter ou no Discord Por que eu falo que ele é complicado? Porque ele tá competindo com muito 120 Que é bom cinético 120 no bandeira Que você consegue ter empregador de ferro Pra mais estabilidade E consegue manter o mesmo alcance que esse aqui Tá competindo com a verdadeira profecia Consegue ter carga cronometrada O munição explosiva Que, cara É um pisca-pisca na tela do inimigo Que é muito, muito forte Mais um flinch de 120 Então é complicado Mas a gente vai continuar testando aqui E depois no final eu dou a minha opinião Mas bora lá Então, cara, bora lá Segunda partida aqui Entrando no meio A gente tá Deletando os caras, né? Dos 21 a 2, velho Passar pra cá Tem que eu ficar ali, velho Foi Ok Cara Por que que me colocaram nesse time, velho? Normalmente o reclamo tá subindo um time Que perde, né? Mas os caras me colocaram num time que tá deletando os caras, velho Cara, se você matasse, o que você vê? É um desastreio que eu nunca vou entender, velho Pra nada Tag 2 1 Mas tem um bom alcance, velho Realmente um bom alcance, velho Acho que as múltiplas vezes 2 Só que eu não vou conseguir ver ninguém, eu acho E 1 Não, um flinch, velho Boa Carrega Não vejo ninguém Puta aqui, meu mano Faz Olha Não vejo ninguém ainda Porra aqui Um tiro Ah, tá em cima do negócio, eu acho Não, tá Boa Sai, B V V Alfado Foi Cara de cima Dá um tiro Carrega Ih, foi também Nice Ah, faz Mas tá só parado ali, velho Pera aqui na minha frente Não, cara Não entendo, velho Tô com 70 de resiliência 70 não, 80, velho Eu tô tomando muito flinch, cara Realmente essa habilidade da arma influencia bastante, né, velho Caraca Ganhada Não consigo ver Vai tá totalmente aqui Beleza Tiro bateu na parede, amigo Mas deu merce Cara, foi uma boa partida A gente tá aqui no meio com o pau aí Normalmente eu entro no time que tá perdendo, mas Dessa vez foi o contrário, né Bora, bora ver quantas kills Partido bem rapidona aí também pra finalizar o vídeo É, eu não acho que eu não podia ter perdido melhor Já que a gente deu merce bem rápido 12 kills 12 de KD Vou adicionar aqui o primeiro vídeo, obviamente Cara, eu não acho que eu vou fazer mais outro É, senão o vídeo vai ficar um pouquinho muito longo E normalmente eu não gosto de vídeo De PVP muito longo Vocês entendem a arma bem rápido aqui comigo Cara, é isso Para vocês não gostaram Cara, infelizmente, como eu falei Ele tá competindo com 120 Muito bom A verdadeira profecia E o do bandeira de ferro Infelizmente, acho que não tem lugar É, tinha realmente que vem com perks melhores Eu não sei porque a Bunch continua fazendo isso De trazer umas armas que podem ser boas Mas que tem, infelizmente, o Pork Pool Muito ruim Cara, é isso Muito obrigado pra assistirem, obviamente Nos vemos amanhã Uma mensagem Pra mais vídeos aqui no canal Por favor Tchau 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 Tchau